Quem estava atento no céu de Teresina na noite dessa quarta-feira pôde ver um dos maiores espetáculos da natureza, a famosa Super Lua. Um fenômeno que acontece poucas vezes no ano e que chama a atenção de muita gente. Além dela, também teve a Lua de Fogo, que não pode ser vista aqui do nosso estado por completo, mas que também chama muita atenção pela sua beleza. O fenômeno da Super Lua, basicamente é que a gente tem que imaginar que o movimento da Lua ao redor da Terra não é uma circunferência, e sim uma elipse. A gente pode imaginar a circunferência um pouquinho achatada. A Terra ocupa um dos pontos dessa elipse, que a gente chama de foco. Então, ora a Lua está mais distante da gente, ora ela está mais próxima. Quando ela está mais distante, a gente chama de apogeu, e quando ela está mais próxima, a gente chama de perigeu. A Super Lua acontece quando a Lua está em fase nova, ou na fase de Lua cheia, e ela está passando pelo perigeu, pelo ponto mais próximo da Terra. Aí a distância fica menor e a gente percebe a Lua mais brilhante. Ela fica 30% mais brilhante, mais ou menos, e cerca de 17% a 15% maior. Esse grupo de pesquisadores, há sete anos, vem desenvolvendo um trabalho voluntário que busca estudar a Lua e outros astros. Eles falam também que proporciona ao público a oportunidade de poder observar o céu em momentos como esse, mas que por conta da pandemia, esses trabalhos acabaram ficando limitados, mas que seguem trabalhando em busca de novos projetos. Com a pandemia, nós aumentamos a nossa atividade, porque nós começamos a ter mais reuniões, por conta de estar fazendo essas reuniões de conexão através da internet. Então, nós fizemos diversas lives, fizemos alguns cursos, participamos de algumas promoções. E nós temos um projeto novo, que é de uma sonda para ser lançada na estratosfera. Foi um grupo de alunos que foi orientado pelo professor Edward, fez um projeto e ganhou uma premiação de um mini satélite chamado CuboSat. Nós estamos pretendendo transformar ele em uma sonda e lançar ele em um balão para nós coletarmos dados atmosféricos. Infelizmente, a pandemia fez parar nossas atividades presenciais, por isso que a gente não convidou ninguém hoje para estar observando, por motivos de segurança. Mas nosso trabalho é esse de levar a ciência, aproximar o universo mais daquelas pessoas que têm menos acesso à academia, como é o caso de uma área livre, que é um parque onde as pessoas vêm se distrair, se divertir um pouco. Aí nada melhor que olhar para o céu, esquecer um pouco os problemas aqui na Terra e contemplar essas maravilhas. O Luiz Flávio tem 19 anos e é apaixonado pela astronomia. E como qualquer outra pessoa admirada com a superlua, não perdeu o espetáculo da noite. Desde ontem eu estou observando ela, afinal, eu observo todo o ciclo lunar, desde o começo até o fim, sabe? E eu também faço fotografias da Lua. E basicamente a gente fotografa a Lua, mas é todo um processo de processamento, empilhamento, edição, que muitas vezes a gente vê uma imagem daquela danada, a gente pensa que a imagem foi tirada daquela forma, mas não foi. Aí a gente praticamente não enxerga nada daquilo. Ali é mais processo, edição, sabe? Mas a gente busca compreender melhor o universo. Agora a próxima e última superlua do ano só poderá ser vista no dia 24 de junho. Até lá, olhos atentos novamente para ver esse grandioso espetáculo lunar. E aí Legenda Adriana Zanotto